Fala gente, e aí tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um jogo pela Série B, daqui a pouco às 19 horas tem no Castelão, Sampaio Corrêa, Bolívia querida, camisa linda do Sampaio, Sampaio Corrêa e Brusque, mais um jogão pela Série B, você quer saber como o Brusque vai jogar, qual escalação, de que maneira? Então vamos falar, vamos comentar sobre esse jogo importante para as duas equipes, óbvio, mas claro para a equipe do Brusque, que já está a 10 jogos sem vencer. Antes, se inscreva no canal, dá aquele joinha também, compartilha essa ideia legal, beleza? Bora lá, beijo bruscão! Jogo importante para as duas equipes, o Sampaio Corrêa, Bolívia querida, que se descolou um pouco ali do G4, por isso precisa da vitória, precisa somar os três pontos, não vence a três partidas, é importante esse jogo então para o Sampaio Corrêa para voltar a ficar grudadinho, coladinho no pelotão ali do G4 e não deixarem descolar da situação do Sampaio Corrêa. Então por isso o jogo também é de suma importância, o jogo que acontece então daqui a pouco às 19 horas no Castelão. O Brusque que viajou com antecedência logo no final do jogo da sexta contra o Vitória, o Brusque já viajou no início da noite, madrugada já de sábado, viajou e já teve tempo para trabalhar no Maranhão. O Brusque que deve repetir a mesma equipe, o técnico Vaguinho Dias não teve muito tempo para treinar, é verdade, então deve manter a mesma escalação. O Brusque não vence a dez jogos dos últimos 30 pontos, somou só cinco, o Brusque não faz gols a cem jogos, olha só que situação complicada do Brusque e o Brusque está a quatro pontos da zona de rebaixamento. Tudo o que aconteceu, o Brusque todo esse tempo sem vitória, todo esse tempo sem fazer um gol sequer nas últimas seis partidas e o Brusque ainda não entrou no Z4. Claro, também teve a situação dos adversários lá embaixo que não decolaram e tudo mais, mas é importante somar ponto, o empate e claro, de preferência a vitória para dar uma folga em relação à distância do Z4. É um jogo importantíssimo para o Brusque, o Brusque que deve repetir então a mesma escalação. No gol Zé Carlos, na direita o Tote, dupla de zaga Claudinho, que é o novo titular, né? Claudinho e Everton alemão. Na esquerda, Ayrton, meio campo com Potiguar, Zé Matheus e Marlone. No ataque vai ter Thiago Balaguano, Garcês e o artilheiro Edu. Então esse é o Brusque para o jogo daqui a pouco às 19 horas. Jogo importante, jogo onde as duas equipas estão precisando de vitória, então acredito que vai ter gols. Então vai ser um jogo com muitos gols, muito jogo ofensivo e espero que o Brusque faça um jogo, além de um jogo ofensivo, equilibrado na sua defesa. É importante também o Brusque estar bastante focado e concentrado porque vai encontrar um adversário forte, um adversário de bons jogadores, bons jogadores e de um bom esquema tático. Então os jogadores do Brusque, claro, estão cientes que precisam estar ligados desde o início da partida para conseguir o resultado, beleza? Valeu? Tudo de bom? Excelente resto de semana? Se inscreva no canal, dá aquele joinha, ajuda, joinha, agora sim, ajuda e manda ver também para você essa informação sobre o jogo de hoje no Castelão, Sampaio Correia, Bolívia querida e o Bruscão. Ah, sexta-feira tem Brusque e Vasco no Augusto Bauer. Olha só que jogão na sexta-feira aqui em Brusque. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.